Fala rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí Hoje eu vim falar uma parada rapaziada Muito importante aí pra molecada mano Pra esclarecer algumas coisas aí Que confundem muito a cabeça da molecada Quem já é mais avançado já tá ligado né mano É o seguinte, eu botei um vídeo lá no Instagram Dando uma brincadeira aqui com o meu saco de pancada aqui que eu comprei Só pra desestressar de vez em quando, tá ligado? Aí muita gente comentou, pô ligão, pá não é assim, é do jeito assado Que não sei o que, que se tu pegar um competidor Tá, gente, vou explicar pra vocês Tinha uma parada de quem tá na pista há muito tempo De quem já é da pista há muito tempo Quem já fez muita besteira, já brigou demais Só eu sei com quanta gente eu já briguei aí pela pista E cara, eu vou ensinar pra vocês Tem muita diferença de brigar e lutar Entendeu? Você tem que botar isso na tua cabeça Se você é um cara que briga, você tem que saber a diferença Se você é um cara que luta, você tem que saber mais ainda a diferença Porque eu já tentei entrar nessa de lutador, mano E quando eu entrei nessa de lutador Foi quando eu vi que tem diferença Eu fui pra um baile de corredor E eu tinha acabado de entrar pro kickbox Então você que luta, você acha que você é o melhor em tudo Entendeu? E eu entrei achando que ia dar um chute no corredor E ia desmaiar Não é quatro, gente, mas sim Na prática é diferente Isso é briga de rua Eu não tô incentivando ninguém a brigar Mas é aquilo É melhor a gente saber e não precisar Do que precisar e não saber Se ligou? Então, deixa eu acender a luz aqui Que preto no escuro Vamos falar que é sombra Então, rapaziada Você tem que saber a diferença E nesse baile Eu quis brigar como lutador Dando chutinho Acabou que eu me ferrei Me ferrei, me ferrei por quê? Briga é diferente de luta Supondo, um tempo atrás Eu caí na porrada aí Muito tempo atrás Caí na porrada com o jujiteiro, mano Jujiteiro Tá ligado que jujiteiro em briga de rua é meio juda, né? Os caras gostam de botar pro chão E quebrar uma parada tua Que bateu o braço Que bateu a perna Eles gostam E é isso que eles fazem É o que eles sabem fazer Não tô criticando Mas cada um tem sua tática Se fosse numa luta Luta Eu teria entrado na porrada E ele tinha quebrado dos meus dois braços Fato Isso aí eu falo na cara dele Hoje em dia a gente até conversa e tal Eu não falo com ele há um tempinho já Mas depois do acontecimento A gente até começou a se falar Então, numa luta Eu teria apanhado pra ele Mas a gente brigou E aí que vem a diferença O cara foi me botar pro chão Pra quebrar meu braço Achando que isso aqui é luta Que eu ia ficar Perdi Gente, isso não é luta Me botou pro chão, meu irmão Já agarra aqui Morde Meu irmão, não tem regra Não tem Na briga Não tem regra Cotovela assim Pega no mamilo também Ele dói pra caraca Pega e torce Tá ligado? No ruim No ruim No ruim, tu dá Ele não é no saco Aí a covardia Essa é ser brabo Pega o olho Dá a dedada no olho Então, no jiu-jitsu Não deu pra ele Na briga de rua Porque ele foi me botar pro chão Quando ele me botou pro chão A primeira coisa que eu fiz Foi o quê? Pegar ali a mãozona de negão E ó Pegar na cara dele Pegar no olho E ele começou a gritar Eu parei porque eu quis Larguei Aí ele me largou E ele perdeu pra mim a luta A briga, quer dizer Porque isso não é luta Se fosse numa luta com regra Eu tinha entrado na porrada pra ele Fato Mas eu não sou lutador Entendeu? Eu não assinei nenhum termo de regra Isso é briga de rua Eu não vou é fazer judaria Pegar a madeira Não vou Não vou tacar uma pedra Só se ele vim pra mim Se ele pegar a madeira Eu vou pegar a maior Aí não tem jeito Vocês me entendem? Mas agora Briga de rua Não tem regra Pode cotovelada Pode pegar a cara Arrastar aqui na parede Então, cara É Eu brinco aqui com o meu saco de aléquilo Sabe pra que eu brinco isso aqui? É só pra Ter força Eu não tô nem aí Se eu vou dar um soco um pouco torto Não tenho Não importa Se pegar Vai cair É isso que eu treino É o pombo sem asa Não tem técnica Aquela de Ah, cheio de palhaçada Não O máximo que eu faço É virar o pé Que eu sei que é melhor Quando você vai dar o soco E vira o pé Mas eu não tenho essa, gente De não sou lutador Quem é lutador Que tem que ficar Treinando técnicas Aqui é Briga de rua Briga de rua Não tem jeito E por isso que muito faixa preta aí Entra na chibata Ó Baile de corredor Tiro pelo baile de corredor O mais finistro Que já passou pelo baile de corredor É um cara chamado Junindo e Paz Junindo já morreu O cara nunca fez luta, meu irmão Outro brabo que nunca fez luta Tchanda Cardin Brabo Nunca fez luta Mas é o que eu falo Briga é briga Luta é luta Na luta o cara ia apanhar pro monte Mas na briga Ninguém pegava os caras Porque o que eu falei Não tem regra O cara dá voadora Dá não sei o que Cotovelada Ajoelhada Cospe na cara Pega areia Taca no olho Vai pra cima Não tem regra Se ligou, rapaz Então Você tem que botar isso na tua cabeça, mano Não tô incentivando ninguém, não Entendeu? A brigar, não Mas se um dia você precisar Porque todo mundo precisa A gente que é homem, sabe Todo mundo que a gente precisa Uma hora dá braid Sempre tem confusão na escola No trabalho No ônibus Sempre tem O cara que tá mexendo com a tua namorada Então você tem que saber Entendeu? A hora de fazer as coisas E como fazer Não confunda você ser lutador Com você ser de briga de hoje Então tu vai apanhar Vai apanhar Eu já peguei, gente De lutador Por quê? Confundem Isso aqui não tem regra Entendeu? Se eu for lutar com o cara Do Maitai Eu sei que o cara Vai dar na canela de mim Vai me machucar, irmão E vai quebrar minha canela Se eu ficar lutando De igual a igual pra ele Eu vou ficar aqui, ó Pra ele Vem E E Não Não vou Eu vou ficar aqui retinho Quando ele vir Me dá um justo Eu vou tentar segurar A perna dele, meu irmão E o que eu agarrar Eu vou arrancar, meu irmão É Jugular Olho Eu não quero saber Tá me entendendo? É isso Acabar com Acabou a luta Arrancou a veia aqui Daqui Acabou a luta Tá me entendendo? Porque isso é briga De rua E não tem regra Não tem regra Só se você acordar Com o cara lá, né E se você quiser brigar Com o regra Antes de começar a briga Ó, cara Não pode isso Não pode aquilo Não pode aquilo Bora Bora Vocês apertam as mãos Aí é com você Comigo não tem essa Até porque Não tem desenrolo Quer brigar? Tu quer? Então bora E daí, meu irmão Depois a gente vê Entendendo o que vai dar Tá me entendendo? Então é isso, rapaz Só meu papo aí Pra rapaziada Entender Quando eu botar Algum vídeo lá Dando soco Eu não sou lutador Quando eu quiser lutar Eu vou entrar pra academia Vou entrar pra academia Vou lutar Lá eu vou lutar Aqui não é luta Aqui é briga